E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vou mostrar pra vocês algo simplesmente sinistro, fenomenal, já que a Rockstar ela não lança um DLC novo, não anunciou ainda um DLC, ela tá pra anunciar aí uma versão pros consoles aí do GTA V, vai comprar outro GTA, vai ter a vantagem de 60 frames pra Playstation 4 Pro e Xbox One X e 4K também, mas é o mesmo jogo, certo? Espero que ela lança um DLC, espero que ela lança um DLC, enfim, vamos mostrar a nova propriedade do Trevor bilionário, como vocês podem ver, olha o carrinho dele aqui, isso que é nada mais nada menos que um Rolls Horse, mano, um carro desse aqui vai ser caro pra cacete, deve ser muito caro, bom, essa mansão ela fica em cima de um prédio galera, aquele Arkadians, acho que é assim que fala o nome dele, normalmente no online já tem, né? Olha pra onde abre essa porta, velho, que absurdo, fecha a porta, olha que absurdo, e lá galera, pra comemorar essa nova aquisição do Trevão, tá rolando uma festinha, a galera já tá toda, prática tá todo mundo lá já, Michael Franklin, não sei se o Franklin tá, mas a gente vai mostrar pra vocês, ó, vocês tão vendo lá em cima lá, ó, tá vendo aqueles coqueirinho lá em cima, então, é em cima desse prédio, a nova mansão dele, e eu estou torrando porque o ventilador ele faz barulho e fica chiado no vídeo, eu tô queimando, velho, mano, o interior de São Paulo é um bagulho doido, apesar que o São Paulo também deve tá muito quente, mas normalmente esse horário acaba chovendo, acaba dando uma refrescada, você é de onde? Quantos graus tá aí? Aqui tá, deve tá uns 33 agora, pô, na madrugada tava 26 graus, velho, na madrugada, 2 horas da manhã, 26 graus, bom, a gente precisa encontrar aqui a parte, aqui ó, estacionamento, ó, aqui tem todos os carros do Trevor, certo? E vamos lá, conhecer essa mansão, olha só a segurança do nome, que diria, hein? Olha lá, tá a caminhonete dele antiga ali, tá, não larga, tem uma pelo emocional, seus carros antigos, seus super carros e um horse horse boladaço aqui, bom galera, seguinte, vamos mostrar lá pra vocês, você vai pegar aqui o elevador e ir lá pra cima, beleza? Bom, pegamos aqui o elevador, essa aqui é a parte, olha os corredores esse, parece um prédio presidencial, não sei se é assim que se diz, parece um prédio, olha essa vista maluco, cara, é muito lindo isso aqui, tá muito bonito, então vamos lá, ó, aqui é a sala, depois a gente vai lá pra baladinha, vou mostrar aqui a parte de dentro pra vocês, depois a gente vai lá pra baladinha, dá uma dançada, pegar umas garotinhas, ó, banheiro, banheiro, o homem tem gosto, né, mano, o homem é refinado, vocês acham que o Trevor é aquele cara bruto, lá só encenação, lá só roleplay, ó, a cozinha da mansão, tá aqui, ó, nossa, isso aqui abre? Caraca, velho, peraí, olha o cofre, ó, tá vendo, ó, 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 olha a grana que o cacá tá suando, velho, tá muito quente, deixa eu ver a hora de acabar esse vídeo, tem aqui o armamento e tal, tá ligado que o cara, cocaína, isso aqui é cocaína, e muita grana, muita grana, muita grana, é, galera, vocês veem aí, vocês terminam o jogo e a vida continua, tá ligado, continua, tem que continuar, ou você acha que acabou ali, não, pelo menos pra mim não acabou, então o Trevor, e pro Trevor também não, o Trevor tocou seus negócios, depois do roubo do banco e pá, e tem a sua, caraca, tem até prisão aqui nessa casa, maluco, como assim, que é isso aqui, ó, tá vendo aí, ó, porque é o, a casa do Trevor, ó, o laboratório aqui, ó, de metafetamina, cocaínos, caramba, olha só, velho, tem um laboratório aqui bolado no prédio, por isso que aquela porta tava dizendo que era, que não podia entrar, ó, nossa, mano, caraca, caraca, mano, olha isso, que bizarro, o Trevor, bom, o Trevor, quantas vezes o Trevor apareceu matando os outros, né, mano, já vi ele, lá naquele trailer velho dele, lá em cima, lá, tentando dar descarga lá com o pé, você já virou isso, tá ligado que o Trevor é boado, olha o sangue, velho, do pessoal, caraca, bizarro, olha isso aqui, mano, tipo uma, meu amigo, essa sala aqui, cara, pelo amor de Deus, sai daqui, caraca, impressionante, bom, então tem aqui uma cela, tem um quarto de tortura, um laboratório de droga, é, bem típico do Trevor, e ali o, o, como é que fora, ó, cidade, certo, aqui a cozinha, eu já fui, né, então aqui, deixa eu ver, aqui, a sala, eu já fui nessa sala aqui, não sei, não lembro, é tão grande, tem banheirinho na sala, cara, o bagulho é bolado, o bagulho é bolado, olha aí, nossa, mano, aqui umas joias, mais um quarto, negócio gigantesco, tá quente, tá quente, tá quente, tá frio, muito quente, tá frio, pegando o peitão dela, cara, eu vou me perder, eu tô ligado que eu vou me perder, que eu não vou conseguir mostrar tudo, bom, dá pra vocês verem aí, eu vou aterrar, porque senão ele vai demorar demais, então, será que tem mais algum lugar aqui, eu acho que tem, porque isso aqui é bem grande, bom, então essa parte aqui é só isso mesmo, e temos aqui a parte de cima do prédio, velho, olha a segurança aí, ó, galerinha fazendo espetinho aqui, um churrasquinho, temos aqui um bar, ó, e aí, ó quem chegou aí, ó, os caras ainda vindo pra festa, ó, o Lester tá ali, velho, dá pra trocar ideia com o Lester? E aí, Lester? É eu, hein, até o Lester tá vindo pra festa, vamos ver o que tem pra cá, a banheira, aquela gatinha, eita, nossa, mano, olha aí, cê é louco, cachoeira, ó, é, mais 18, hein, galera, ó, bom, tem uma escada ali, deixa eu fazer isso aqui, mano, mano, senão vai ser meio embaçado passar, deixa eu ver pra onde vai essa escada, eu acho que aqui vai levar, ah, vai levar pra outra parte aqui, ó, bom, aí acho que é aqui que tá rolando a festinha, tem outra porta ali, tem um barzinho aqui, ó, uma galera boa aqui, mano, ah, aqui é o bar, aqui não abre, deixa eu ver o que mais tem aqui pra cá, segurança e tal, recepção, ó, tem outra escada ali, e a baladinha, a baladinha, a baladinha, eita, olha aí, ó quem tá aqui, caraca, ó, a roupa da Amanda, mas a esposa fiel, olha aí, ó, o Mike tá tomando café, cara, tá a Tracy aqui, ó, o Franklin, caraca, cê tá segurando a cerveja do jeito, o Lamar, todo mundo aqui na baladinha, velho, fica na tua aí, que quem manda aqui sou eu, ó, deve ser o DJ, caraca, o bagulho é gigantesco, hein, mano, ó, aqui, ó, o DJzinho aqui, ó, muito louco, muito louco, velho, vamos olhar ali a parte de cima, e a gente finaliza o vídeo ali, dando a dançada com a garota, não sei se eu tô, ah, e aqui é o L ponto, ó, o L ponto do trevão, que que cês acharam, galera, se liga, olha isso, olha só, onde fica, que louco, mano, simplesmente sensacional, velho, simplesmente sensacional, eu tô suando, cara, tá descendo um pingo aqui de suor, tem que um ar aqui, mano, simplesmente incrível, vou botar de dia pra vocês verem, acho que já deu pra, pra ver bem, né, olha aí, de dia, ó, então aqui, ó, o complexo é nessa parte aqui, e nessa daqui, olha isso aqui, velho, que louco, mano, eu sei que se a polícia olhar de cima, vai ver aqueles esquemas lá que a gente tem, velho, que o trevão tem aí, aqui, então, tomar cuidado, bom, pessoal, que que vocês acharam, quanto que você acha que custaria uma mansão dessa, se caso a Oktar lançasse pra vocês aí, quanto que você acha que, que custaria uma mansão dessa, hein, comenta aqui embaixo, beleza, vou conversar com essa garota aqui, vamos ver, vamos lançar, vamos lançar, é, tá aí, ó, pá, 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 deixa eu ver aqui que eu posso, é, vamos dar o que, vamos dar um beijinho, vai beijar aqui, ó, ah, não quer? Não quer não? Ô, beijinho, ué, 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 sumiu? Nem é bugado, né, mod, todo mundo ficou olhando pra mim, velho, e Amanda, será que dá pra eu ver? Se o Michael ver? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, eu tô suando, uuuh, obrigado por assistir, até uma próxima e fui!